Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem parar. Atenção, a partir de agora, você vai dançar sem parar. Foi estranho, não podia acreditar, mas vinha chegando, chegando, chegando devagar. Mandava todo se requebrando, e quando chegou foi logo se apresentando. Então, eu sou o Pavão, muito prazer, passo cartão, artista de cinema e de televisão. Pavão, o gostoso, pode crer, eu tô sempre na TV, o que, mas eu tô sempre na TV. Como não, aqui não tem televisão, se não vem no rumo, vocês verão. Verão, 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 é hora de aprender a dança do Pavão. Verão, 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 é hora de aprender a dança do Pavão. Verão, 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 é hora de aprender a dança do Pavão. Verão, 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 é hora de aprender a dança do Pavão. Pac, 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 bang, bang. E agora um pavão, bicho safado da Nalu Gosta de se mostrar, se vira empinar o ralo Sacode pra lá e pra cá, bicho safado da Nalu Cheio de sugestão, se vira empinar o ralo Sacode, aperta minha mão e diz Então eu sou o pavão, um progresso, uma mascota Atista de cinema e de televisão, pavão, muito gostosa Pode crer que eu sempre me peguei, bonito e colorido pra você me ver Mas aqui já viram demais, vi muito mais verão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Pá, 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 quem, quem? Vamos lá e pô, que solta, escuta, escuta, chadão E o tom do gostosão Anda pro lado e faz cores, anda pro outro e faz cores Rabo enfeitado, todo empinado, se acha sensação Anda pro lado e faz cores, anda pro outro e faz cores Basta ter rabo bonito pra ser sucesso na televisão Ele diz Então, eu sou o padrão, prazer, nosso cartão Artista, cinema, televisão, pavão, é o gostosão Que diz Vocês viveram na TV Insiste Vocês viveram na TV Persiste Vocês viveram na TV Mais uma vez, mais uma vez Vocês viveram na TV Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Vai daí Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Verão, 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 é hora de aprender a dançar do pavão Tá aí o pavão na televisão? Tá sentindo o solinho? Ela rouba a cena quando entra no ar A novinha tá pronta, conta pra lacrar Ela rouba a cena quando entra no ar A novinha tá pronta Parece estrela de cinema A novinha quando fecha é problema Parece estrela de cinema Mas a novinha quando fecha é problema Dá tiro, dá tiro Tum, tum, tum Ela dá tiro com bumbum 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 Chega em majoar Ela dá na cara das recalcadas Ela dá na cara das despeitadas Ela dá na cara das mal amadas Ela dá na cara das recalcadas Das despeitadas Das mal amadas Ela dá tiro com bumbum Tum, 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 tum Ela dá tiro com bumbum Ela dá tiro com bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tiro com bumbum Ela rouba a cena quando entra no ar A novinha tá pronta Pronta pra lacrar Ela rouba a cena quando entra no ar A novinha tá pronta Parece estrela de cinema A novinha quando fecha é problema Parece estrela de cinema Mas a novinha quando fecha é problema Dá tiro, dá tiro Ela dá tiro com bumbum Ela dá tiro com bumbum Ela dá tiro Ela dá tiro com bumbum Ela dá tiro Ela dá na cara das recalcadas Ela dá na cara das despeitadas Ela dá na cara das mal amadas Das recalcadas, das desprezadas, das mal amadas Ela dá tiro com bumbum, 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 ela dá tiro Ela dá tiro com bumbum, 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 ela dá tiro com bumbum Ela dá tiro com bumbum, bumbum, ela dá tiro com bumbum, bumbum, ela dá tiro Fica aqui o calmaí Essa é a nossa Tchai, 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 tchai Oi meu amor Jesus de Maria Tô no banheiro, não me chame manhã Tô me sagoando e esfregando minhas perninhas Se você me chamar, vou bater em tua budinha Tô no banheiro, não me chame manhã Tô me sagoando e esfregando minhas perninhas Tô no banheiro, não me chame manhã Se você lixamos, vou bater em tua budinha Bateu, 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 bateu E eu parti, você gendeu, bateu, bateu, bateu E amantei-me também, se bateu, 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 bateu E eu parti, você gendeu, bateu, bateu, bateu Esse bate-pate quer te dar água na boca Já tô te deixando louco, já tô te deixando louca Esse bate-pate quer te dar água na boca Já tô te deixando louco, já tô te deixando louca Adoro o quanto você faz pra mim Adoro o quanto você faz com sim assim Ui pai, ui pai, ui pai mamãe e papai Ui pai, ui pai Bate, 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 bate Bateu, 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 bateu E eu bati, você gemeu Bateu, 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 bateu E a madeira então desceu Bateu, 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 bateu E eu bati, você gemeu Joveu de natinho com a cor descendo seu coração Tchai, 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 tchai Oh meu bozado de marinha Que coisa linda Essa é a cortezinha do seu coração Tô no banheiro, não me chame, maninha Tô me saboando, esfregando minhas perninhas Tô no banheiro, não me chame, maninha Se você me chamar Com a madeira e tua bundinha Bateu, 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 bateu E eu bati, você gemeu E a madeira então desceu Bateu, 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 bateu E eu bati, você gemeu Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu, bateu E se bate, bate, cai de dar água na boca Já tô te deixando louco Já tô te deixando louco E se bate, bate, cai de dar água na boca Já tô te deixando louco Já tô te deixando louco Eu adoro quando você traz pra mim Eu adoro quando você faz cursinho assim Ui pai, ui pai, ui Ai mamãe, papai Ui pai, ui pai, ui Ai, 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 ai Ui pai, ui pai, ui Ai mamãe, papai Ui pai, ui pai Bate, 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 bate Bateu, bateu, bateu E eu bati, você gemeu Bateu, bateu E a madeira entrou nesse bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu, bateu E eu bati, você gemeu Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu É que é vinho, Léo Santana, Léo Santana e que é vinho Você acredita que é vinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse gráfico do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada É com nós Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse gráfico do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É ela encaixa Com o Kevinho essa mira encaixa Com o Léo Santana essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ela encaixa Isso é hit make, Kevinho Você acredita, Kevinho? Perfeitamente É ela encaixa Kevinho, top de linha, compadre Eu também acho, fio Opa, são dois pra lá Dois pra cá São dois pra lá Vai, vai, vai São dois pra lá São dois pra cá São dois pra lá Arrocha E a rocha Arrocha E a rocha Então fica parado meu Arrocha Arrocha Vai descendo até o chão E a rocha Arrocha E a rocha Então fica parado meu Arrocha 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 E a rocha 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 Arrocha São dois pra lá Dois pra cá Vem, vem, vem Dois pra lá E a rocha, e a rocha, a rocha E não fica parado não Assim ó, o balanço é assim Vai, 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 vai E vai descendo até o chão E a rocha, e a rocha E vai descendo até o chão Sou romântico lindo demais A sua engueira tá gostosa E todo mundo vem atrás Essa gana de roça, roça, dos balão A rocha ficou bom na seré Se balhou no pacotão Dois pra lá, só dois pra cá Dois pra lá, dois pra lá Dois pra lá, dois pra lá Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra lá E a rocha, e a rocha, a rocha E não fica parado não O balanço é esse aqui ó O balanço, o balanço é esse aqui ó E não fica parado não E a rocha, e a rocha, e a rocha Eu não fica parado não Não, 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 não Eu vai descendo até o chão E a rocha, e a rocha, e a rocha Eu não fica parado não E a rocha está gostoso de mais Gostada não E é melhor ainda, vai lá Só dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá Só dois pra lá, dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Vai! Ah, já! É coisa boa, trinco, bom Quebra! Uh! Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco As mina por cima de mim, com vestido de um levantão Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco As mina por cima de mim, com vestido de um levantão Sarrando, 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 e que que Sarrando, sarrando, sucesso, e que que Sarrando, 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 e que que Sarrando, 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 e que que Ela falou que ela pop, que é muito diferente Vai tomar de costa! Vai tomar de frente! É! Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco As mina por cima de mim, com vestido de um levantão Sarrando, 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 e que que Sucesso! Uá, 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 e que que Sarrando, 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 e que que Sarrando, 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 e que que Ela falou que ela pop, que é muito diferente Vai tomar de costa! Vai tomar de frente! 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 Sarrando, vai! Sarrando, 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 e que que Sarrando, sarrando, e que que Sarrando, suuuu! Esqueceu! Uh! Sarrando, 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 e que que Sarrando, sarrando, e que que Sarrando, sarrando, e que que Ela chega no baile, quebra de lado, vai rebolando até o lição Linda cheia de charme, que delícia, que chamou minha atenção Já não sei o que faço, eu tô bolado, tô achando que é paixão Olha que mulherão, DJ! Só toda a posição, ela desce e sobe E ela mostra o que mais sabe fazer Que menina danada, quebradeira, que não para de vencer Vou te dar um lance, conceitinho, é pegada pra valer Deixa acontecer, que agora eu quero ver Sente a pegada, vou te dar carinho Vem cá menina, vou te dar beijinhos E o batidão foi que canta maquinho Pra você vencer, agora eu quero ver Sente a pegada, vou te dar carinho Vem cá menina, vou te dar beijinhos E o batidão foi que canta maquinho Pra você vencer, quebra pra valer Ela chega no baile, quebra de lado, vai rebolando até o lição Linda cheia de charme, que delícia, que chamou minha atenção Já não sei o que faço, já não sei o que faço Eu tô bolado, tô achando que é paixão Olha que mulherão, DJ! Só toda a posição, ela desce e sobe E ela mostra o que mais sabe fazer Que menina danada, quebradeira, que não para de vencer Vou te dar um lance, conceitinho, é pegada pra valer Deixa acontecer, que agora eu quero ver Sente a pegada, vou te dar carinho Vem cá menina, vou te dar beijinhos E o batidão foi que canta maquinho Pra você vencer, agora eu quero ver Sente a pegada, vou te dar carinho Vem cá menina, vou te dar beijinhos Batidão foi que canta maquinho Pra você vencer, quebra pra valer Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Que a geladeira aperta, tatuava Depois do vale, ela fica animada Fiquei sabendo que você é mal viada Então fala Lohan C10 Pode ficar pelada, não repara A moçada Fica travada, vou dançar ela de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Ela abre a geladeira, ela fica animada Depois do vale, ela fica animada Fiquei sabendo que você é mal viada E não para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Se tá travada, não pensou ela de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vem com nós, vem com nós Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Ela abre a geladeira, pega, pega doada Depois do vale, ela fica animada Fiquei sabendo que você é mal viada Para, para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Se tá travada, não pensou ela de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrasando Cadê a catuaba? Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Alô, alô, alô Valei, valei Te mando e vou Te quero ver Vamos andar Na lei Na lei Cante pro mar Tempo rei Passando pela estrada encontrei a de balada Chuíga de valeiro Chuíga de balada Passando pela estrada encontrei a de balada Chuíga de valeiro Chuíga de balada Chuíga de valeiro Chuíga de valeiro Chuíga de valeiro Alô, alô Alô, alô Alô, alô Valei, valei Te mando e vou Te mando e vou Te quero ver Vamos andar, vamos andar, vamos andar Cante pro mar, cante pro mar, vou ter porém Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Alô, 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 vá, vem, vá, vem Te mando flor, te mando flor, te quero bem Vamos andar, vamos andar, vá, vem Cante pro mar, cante pro mar, vou ter porém Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Passando pela estrada, encontrei a de balada Suinga de valeiro, suinga de balada Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Rebolou, 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 rebolou Os malandro viajou Rebolou, 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 rebolou Malandro tudo olhou Quero ver meter marra Essa aqui é pra gravar Se joga danada Sucesso do verão Os malandres se acabam Com o show da ordinária Admira a pancada Do seu povozão Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou E bailando tudo olhou Mas eu vou desculpar Hoje eu vou desculpar Quero ver meter marra Essa aqui é pra gravar Se joga danada Sucesso do verão Os malandres se acabam Com o show da ordinária Admira a pancada Do seu polvozão Paralizou 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 Para, 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 para Tudo para e paralisou Ebolou, ebolou, ebolou Ebolou, ebolou, ebolou Esbalado, tudo olhou Ebolou, ebolou, ebolou Ebolou, ebolou, ebolou Esbalado, tudo olhou Ebolou, ebolou Ebolou, ebolou, ebolou Ebolou, ebolou, ebolou Ebolou, ebolou, ebolou Desmalando tudo, tudo, tudo É, é o bicho solto, meu irmão, vale, é, chegou Bicho solto, pé de pato na parada Meu carro é no chão, a minha gata é dominada Meu som é pancadão, segura meu irmão Eu faço o movimento de arrasa, vou te Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé no chão Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé no chão Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas quem for bicho solto, passa tudo o que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas quem for bicho solto, quero ver todo mundo comigo aí Tremendo raios Com o sangue garante, vai levando a avenida Um sorriso largo, paz no coração Brontar com terra, samba, tá feliz a vida Dá o tap do bicho sofro cante essa canção O dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Faz que com o bicho sofro, passa bem muito fácil O dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Faz que com o bicho sofro, vamos ver essa galera Prendembal Prendembal Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chegou, bicho solto, bicho solto, bicho solto, tô na parada Meu carro é no chão, a minha gata é turbinada Meu som é pancadão, segura meu irmão Que eu faça um movimento que arrasa muito Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Tá todo largado, arrasa o pé no chão Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé no chão Vem nessa onda, o pé no lá em cima Eu já quebrei embaixo, mas quem for bicho solto Faça tudo que eu faço, com o dedo lá em cima Eu já quebrei embaixo, mas quem for bicho solto Agora eu quero ouvir, agora eu quero ouvir Trêbendo uma Trêbendo uma Vai vai, vai vai, vai vai ri 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 Com ceguada vai levando a vida Sorriso largo, quase no coração Quem tá com terra, samba, tá feliz, внутри Da alta do Bicho Souto, cante essa canção Com o dedo lá em cima, eu já são bem baixo Mas quem for Bicho Souto, faça tudo que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já são bem baixo Mas quem for Bicho Souto, eu quero ver todo mundo cantando Aí meu irmão, dance comigo, Bicho Souto Vai, 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 Vai Rir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cabe a mãozinha pra cima Bora, bata, bata, bata a mão Vem de vai Dissensão Eu já falei, vou falar mais uma vez É mais uma do que vier Isso aí te make, sim Essa menina é o problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai prender a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai prender a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai Vai embolar em frente ao paredão, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola Ebola gostoso até o chão, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola Rebola gostoso até o chão Rebola, vai, rebola Rebola, rebola Que o Kevinho gosta Isso é ITB, quer fim Essa menina é o problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é cama, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Vende pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai prender a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai prender a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai Vai rebola em frente ao paredão Mexa a raba Mexa a viola Mexa a raba Mexa a viola Mexa a raba Mexa a viola Ebola gostoso até o chão Mexa a raba Mexa a viola Mexa a viola Ebola gostoso até o chão Mexa a viola 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 Se você mexe comigo Quando eu começo a mexer E mexe, mexe, manhã Quero quebrar com você Vou rodar, rodar, manhã Quero quebrar com você Você requebra porque Eu nunca fico exigual E vai descendo manhã Vou desce, desce manhã Esse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo de voz eu vejo só prazer Sei que a galera quer saber onde tu moras O Elcha virou ele e você Esse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo de voz eu vejo só prazer Sei que a galera quer saber onde tu moras Joga essa mãozinha pra cima Bate na palma aí Vamos aqui Vou mexer, mexe, mexe, manhã Quero quebrar com você Vou rodar, rodar, manhã Quero quebrar com você Você requebra tão lindo E eu nunca vi nada igual Vou desce, desce manhã Quero quebrar com você É que eu me acabo ainda É que eu me acabo ainda Nesse corpo de voz eu vejo só prazer E essa galera quer saber onde tu moras Sou seu Xande Virei em você Esse corpo gostoso é que eu me acabo ainda Nesse corpo de voz eu vejo só prazer E essa galera Alô Bahia O Elja Virou em você Uai E aí novinha Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Solta esse parango que o couro tá comendo Cajazeiras Vale de favela Suburbana Baile de favela Alô Retiro São Caetano Fazenda Grande Alô Piripiri Solta o parango Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Vamo aí Mas ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Vou descendo, descendo Vou descendo, descendo Descendo, descendo, oh descendo, descendo, oh descendo, descendo, oh descendo, descendo Ô mãe, vem pra perto de mim vai, estou morrendo de saudade Não deixe o papai aqui assim sozinho não Deixa eu saciar o meu desejo, quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa eu saciar o meu desejo, quero estar contigo pra poder te dar um beijo Foi de culpa do amor, que me fez assim, hoje não dá pra viver Você longe de mim, foi de culpa do amor, não dá pra esperar Se você me der uma chance eu vou poder te chamar Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor, quero você perto de mim Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o seu calor, quero você perto de mim Então deixa, deixa eu saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa eu saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Foi muito curta do amor, e me fez assim Hoje não dá pra viver, com você longe de mim Foi muito curta do amor, não dá pra esperar Se você me der uma chance eu vou poder te chamar Oh, minha mãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o seu calor, quero você perto de mim Oh, minha mãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o seu calor Quero você perto de mim Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim, mamãe Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim